Mais um Tokudok no ar, hoje eu vou falar sobre os monstros de Ultraman, mais especificamente do primeiro Ultraman lá da primeira série, mas esses monstros a gente sabe que os monstros de Ultraman vão aparecendo ao longo das séries Ultraman, a franquia toda repete muitos monstros né? E esse vídeo está sendo baseado no que eu já escrevi no livro do Ultraman, ou seja, o que está aqui eu vou passar para o vídeo, claro que não tudo, porque o livro abrange muito mais coisas, tem muito mais conteúdo a ser falado, mas o material vai ser retirado dessas páginas aqui, se você ainda não adquiriu o livro do Ultraman é lá na editora Estronho, nesse link aqui e está lá na descrição também, vai lá e pega esse livro, se você não adquiriu ainda, rapaz, está perdendo conteúdo. Tá bom Danilo, mas o que tem para falar de monstros e Ultraman? Bom, a gente sabe que os japoneses são malucões para nome né, eu já fiz outros vídeos de nomes aqui no canal, mas os cara inventam assim, ficou sonoro, ficou bom, vale tudo, misturar idioma, trocadilho, juntar uma palavra com outra, enfim, japonizada quer que tudo fique joia para ouvir, cara não precisa nem fazer sentido, ficou sonoro, ficou legal, os cara estão aprovando. E os caras são criativos para fazer série, produto, filme, monstro, herói, enfim, imagina para nome de monstro até onde a gente vai aqui hoje. Aliás, essa foi uma das cerejinhas do bolo para escrever esse livro aqui, foi uma das coisas mais difíceis de pesquisar, eu fico a ajuda de muita pesquisa, muita gente colaborou, muito material em japonês, teve que ler, enfim, é um negócio que você vai gostar se você gosta de Ultraman. E já larga o seu like aí vai, porque essa pesquisa deu trabalho pra caramba, cara. Primeiro nosso herói, tá? Fica um pouco claro que ele ganhou esse nome pela junção do nome da série anterior, né, que é o Ultra Kill com Man, que é homem em inglês, então Ultraman. Mas antes ele não tinha esse nome não, tá, não foi de primeira, nos primeiros projetos haviam outras ideias pro batismo, como Wu, Bemlar e Redman King, até que finalmente optaram pelo fácil, simples, sonoro e certeiro Ultraman. Assim, grafado todo junto mesmo, tá? Esse ainda é simples e sonoro, mas a coisa vai ficando ainda mais maluca com os monstros. Olha, é importante comentar aqui que os japoneses tem uma maneira diferente de falar, tem outros fonemas, eles tem dificuldade pra falar até outros idiomas, mais do que os brasileiros, tem muito mais possibilidades pelos fonemas e jeito de falar, de conseguir pronunciar coisas. O alfabeto oriental é diferente do ocidental, então eles vão ter algumas dificuldades e a maneira da pronúncia acaba soando de outra forma. Então, por causa da fonética, a gente pode falar uma sílaba, mas ouve outra. No caso da letra V, por exemplo, sai um B, e no caso do L sai um R. Fora aí as consoantes que fecham as palavras que no japonês vêm acompanhadas de uma vogal, como esses pequenos exemplos aí que você tá vendo. E fora isso, a gente tem o problema das versões. Teve a versão original japonesa, a versão americana, que foi a mesma trazida pro Brasil lá na primeira vez que passou Ultraman, lá no fim dos anos 60, e ainda tem o relançamento nos anos 90, que foi repassado todo o roteiro, foram refeitos os nomes e melhorados e atualizados. Então, por isso que a gente vê algumas discrepâncias dependendo da versão que a gente vê ou assiste ou escuta Ultraman. E pra que você se familiarize e descubra até outras por conta própria depois, tem duas terminações que são importantes comentar aqui. Quando terminados em ON, abrevia um monster, monstro em inglês. E uma segunda, terminada em Rá, que é o final de Kudira, uma palavra que em japonês significa baleia. Aí indica um tamanho de gigante. Em alguns casos é até invertida essa sílaba pra aproveitar a sonoridade, mas sempre na mesma intenção, né? Aí fica Ar. Terminadas as explicações, aqui com exclusividade no Tokudok, material que só vai encontrar aqui, o nome dos monstros de Ultraman em ordem cronológica. Bem lá, foi utilizado pra batizar o primeiro monstro que apareceu na série. Sabe por quê? Economia, né? Foi um dos primeiros nomes pensados e não utilizados no início dos projetos para o herói, que nem eu já falei antes. O Alimbal Tan teve seu nome inspirado na região dos Balcãs, na Europa, onde os povos perderam suas terras após as guerras, que também pela sonoridade pode se associar, e eles associaram a cantora francesa Sylvie Bartin, famosa na Europa lá nos anos 60. O monstro Neronga ganhou seu nome inspirado em Nero, que é o famoso imperador romano. Ragon 2 tem duas explicações. O Ragon vem da palavra Lagoon, ou Lagoa em inglês, que é uma referência direta ao filme O Monstro da Lagoa Negra, assim como sua aparência, né? A numeração 2 tá aí porque na série anterior Ultra Kill também apareceu um Ragon. Green Mons é bem simples a explicação, tá? Green é de verde em inglês e Mons de monstro, monstro verde, fácil, né? O monstro Gesra faz um pequeno trocadilho utilizando a palavra Gesuiro, que em japonês seria como cano de esgoto. Gesuiro, Gesra. Antlar junta as palavras em inglês Ant, de formiga, e Lion, de leão. Ant e Lion. E aí com o R no final, Antlar. E utilizando o nome Redman King, que não foi aproveitado no herói, esse monstro ganhou esse nome, mas como não se trata de um homem, tiraram o Men. Chandra é uma daquelas palavras em japonês que pela dificuldade de pronunciar, parece outra. Mas esse nome foi dado homenageando um amigo estrangeiro da equipe chamado Chandler, que tava sempre ali de mau humor, então eles zoavam o cara. Magurar é uma daqueles exemplos totalmente sem sentido. Magu em japonês é caneca ou copo, parecido aí com o formato do monstro. As plantas Soufran tiveram inspiração no nome do almirante da marinha francesa no século XVI, Pierre-André de Soufran. Pigmon é um dos mais famosos monstros da franquia Ultra, né? Que inclusive antes já tava até em Ultra Kill. Seu nome usa o início das palavras monstro e pigmel, que são homens de baixa estatura, já que ele é pequenininho, né? O monstro Gabor ajunta as palavras Gabo, que seria algo como poros abertos em japonês, já que ele abre a pele da cabeça, com o urá de Kudira, por ser gigante, como eu já falei. O Jiras é bem parecido com o primeiro Godzilla, né? Sabe por quê? Porque a fantasia utilizada foi a mesma do primeiro Godzilla, com alguns adereços modificados ou a mais. Então Jiras é o diminutivo de Godira, com a palavra S no fim, só pra ficar mais sonoro mesmo. Gango é aquelas palavras que mudam um pouco de sonoridade por conta da língua japa, né? O nome do monstro vem da palavra gangue, em inglês, quer dizer quadrilha. Momimen tá facinho de entender, né? Mais fácil impossível, homem múmia, já que ele era um ser que tava embalsamado como uma múmia. Dondongo é uma loucura, tá? Esse nome faz um trocadilho bizarro com let's do it down go, que traduzindo no inglês fica tipo, vamos, começamos com esse, já que foi um dos primeiros designs feitos e tava sem nome. Então na frase original passou pra do down go, que nos dá um som de do dongo, e aí do dongo. A criatura Pestar faz uma mistura com as palavras fácil de entender, tá? Pet, da palavra petróleo, com star, de estrela em inglês, já que ele lembra uma estrela do mar. Gama Kudira junta duas palavras inteiras, Gama, sapo em japonês, e Kudira, que como já comentei, é baleia, né? Ou seja, algo como sapo baleia, ou na intenção dele, sapo gigante. Gabadon é curioso, tá? Em versão do nome Don Gavacho, personagem de uma série antiga lá japonesa com marionetes, chamada Yokori Yotanjima, já que o monstro, na sua primeira forma, parece um fantoche. Bouton também nos engana por conta da língua deles, o nome foi dado homenageando o poeta escritor francês André Breton. O aliens arabia é um trocadilho com a palavra bros, invertida, que por sua vez é a abreviação de brothers, que em inglês quer dizer irmãos, já que ele se transforma em um clone do mal do Ultraman, olha que louco. Banila é bem bobinho, tá? É a palavra baunilha em inglês. Aboros, na verdade, se chama Awarasu, que foneticamente no japonês fica igual se a gente fala rápido, e significa algo como bolhas de espuma, já que ele lança espuma pela boca. Repete aí em voz alta rapidinho pra conferir, Awarasu. Hydra não faz muito sentido com esse monstro aí, mas enfim, esse nome foi dado e inspirado no ser mitológico, apesar de não ter nem a mesma aparência. Kemular faz um trocadilho em japonês com a palavra Kemuri, que significa fumaça em japonês, e Urar, pra dizer que é grande, né? Como já falei. Teresdome é uma loucurinha deles aí, o On no final é de Monster, e o Terres é da palavra francesa Subterrane, que significa subterrâneo, que era um monstro subterrâneo. Jamila também teve seu batismo inspirado em história, tá? Seu nome veio do nacionalista da Argélia, Jamila Bouhra. Gubira é outra loucura, tá? Foi inspirado no pequeno peso japonês Norogenge, que em algumas regiões do Japão é chamado de Gubi ou de Gura. Daí eles juntaram as duas versões pra criar a Gubira. O monstro Gigas quer dizer gigantes, como na mitologia grega. Draco também não é nada complicado, tá? Pois é como os gregos falam dragão. O clássico monstro Gomorra ganhou esse nome inspirado na cidade de Gomorra, que junto com Sodoma, segundo a Bíblia, né? Foi destruída por Deus com fogo e enxofre caído dos céus. O Dada é outra das loucuras de criação, se liga. Dada é de Dadaísmo, que é o movimento artístico do início do século XX. A cor dourada, como o ouro, foi a base pro nome do Goldon. Afinal, é Goldon de Gold, que em inglês é ouro, né? Ou seja, monstro de ouro. O gigante das neves Wu herdou esse nome, pois antes ele tinha sido pensado pra batizar Ultramensis. Lembra o que eu falei no começo do vídeo? O nome Cheronia vem dos Kelonius, que são uma espécie de répteis que possuem carapaça. O Zambular é mais uma doideira, tá? Segundo o criador, o Toro Norita, quando foi projetar a ideia, ele pensou num leão. E há uma província em Zumbo, lá no Moçambique, que tem muitos animais soltos, inclusive leões. Então, Zumbo, Zambular, com o ar de Kudira. Mephlas tem esse nome diminuindo, o de Mephistóteles, personagem satânico da Idade Média. Sky Down é bem fácil de sacar, tá? Como o monstro na história caiu do céu, foi batizado com as palavras em inglês Sky, que traduzindo é céu, e Down, que é algo como caído. Então, caído do céu. Sibosu é um monstro que quer voltar pro espaço. E ele ganhou esse nome aí, que não tem nada a ver com ele. Ele junta Sea, de mar em inglês, e Umibosu, que pela lenda japonesa, é uma alma que assombra o mar. Apesar desse monstro nem ser do mar. Zaragas tem a ver com a situação do monstro. Seu nome junta Zarazara, que significa áspero em japonês, e Gas, já que ele liberou um gás quando reviveu, soltando as carapaças do corpo. Jeronimon teve essa inspiração e faz trocadilho com um monstro, e com o nome do apache americano Jerônimo, já que ele tem as pernas como um índio. Outra dificuldade do Japas em pronunciar palavras em outra língua. Kila é como killer, que significa assassino em inglês. Saigo, em japonês, significa última. E o monstro ganhou esse nome porque foi a última fantasia feita, já que ele foi criado de última hora. Bem simples de entender, apesar de sonoro. Zeton tem esse nome simplesmente porque foi o último monstro a aparecer na série. Assim, ele foi batizado com o nome da última letra do alfabeto grego, o Zê, que lá se fala Setô, e finalizado com o On de Monster, como os outros que aparecem. Então, Zeton. Termino a lista, esses monstros aparecem em outras séries, a gente sabe, dá pra ver as outras séries do Ultraman, dá pra rever esses monstros em outras histórias, porque a gente sabe que tem um multiverso do Ultraman. Se você tá um pouco perdido ainda, no esquema todo de Ultraman e da franquia, tem mais vídeos do Ultraman aqui no canal, vai lá ver quais são os Ultraman, e outros mais que eu já fiz, você entender um pouco melhor por que os monstros se repetem conforme mudam as séries de Ultraman. Quer saber mais também? O livro tá aqui, você vai encontrar esse livro nesse link aqui, tá na descrição, não se esquece, eu recomendo esse livro sim, viu? Falando em recomendar, tô deixando aqui na descrição também links interessantíssimos de blogs pra que você acompanhe, porque tem muita coisa legal sobre a franquia lá, e coisa sobre Tokusatos, cara, se você gosta de Tokusatos, não perde. E quero também agradecer ao meu amigo Ricardo Cruz, e ao meu amigo Alexandre Nagado, porque eles me ajudaram bastante na pesquisa pra esse livro aqui, nos nomes em japonês, nas coisas anotadas antigastas ali. Se você gostou do vídeo, você já sabe, larga o seu like, se inscreva que você vai ser muito bem-vindo, ativa o sino, e segue assim no Tokudok, que tem muito mais vídeos sobre Tokusatos antigos no canal. Obrigado, a gente se fala no próximo, valeu! Tchau!